E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal trazendo aqui pra vocês novamente o Cyberpunk 2077 E hoje, vamos fazer um vídeo um pouco diferente, o que é que vai ter no vídeo? No jogo a gente tem alguns apartamentos que a gente pode ter, que a gente compra, assim como comprar carro, roupa, arma e etc, né? E hoje eu vou fazer um vídeo mostrando todos os apartamentos que dá pra comprar, por enquanto, né? Nós que não vai ter mais não, são 5 apartamentos, tem o que a gente começa, aí tem mais 4 que a gente pode comprar e ter todos Então eu vou comprar todos nesse vídeo e vou mostrar pra vocês como é o interior deles Tá, vamos lá, lembrando, você que não é inscrito no canal, já se inscreva, deixa seu like, ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza? Compartilha com seus amigos aí, vamos fazer o canal alavancar, ele tá crescendo bastante recentemente, continue assim, graças a Deus, né? Vamos lá Ó, estamos chegando aqui próximo do... Primeiro apartamento aqui em Japatal É, é, Japatal Eu já tenho um que eu tinha comprado antes, que é esse aqui Que é no Glenn, acho que até tem um vídeo no canal que ele tá Mas eu vou... eu vou ir nele também, pra mostrar, pra ficar nesse vídeo aqui Ó, estamos chegando, estamos chegando Pelo que eu vi, não é muito caro não os apartamentos aqui Mais caro, se eu não engano, bate os 55 mil Fala lá, é muito dinheiro, é, mas quando você começa a jogar, começa a fazer as coisas Você vê que não é tudo isso não Aqui, ó Alugar um apartamento Eu falo alugar, mas parece que é só uma... é só a primeira vez, entendeu? Você não precisa ficar pagando taxa Aí, ó Cartão de acesso obtido, vamos, ó lá Já liberou aqui a... a missão Andar apartamentos Vamos lá Tomar um gás aqui, né Aí Chegando aqui, vamos ver... cadê? Aqui Apartamento já pode estar alugado Estilo enquanto não, antes de ser uma tarde um pouco Aproveite a vibe Beleza Vamos lá Olha o negócio tarô aí Sofá Ah, tem um caco aqui Olha, dá pra tocar guitarra, que da hora Vamos lá Olha o Johnny apareceu aqui Pra dar uma surra Vamos ver Olha que da hora da hora da hora você gostei a tv não é incenso mostrar a nossa da hora de ver isso aqui é nada onde que é tv nesse negócio aqui vamos abrir aqui vou entrar uma luz natural que é isso aqui vamos beber isso aqui vamos pegar isso aqui tem um monte de coisa aqui ó tá 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 geladeira o computador aqui do ver e tem mensagem bem interessante é bastante prédio com bastante coisa tem um banquinho aqui pra sentar cadê a tv peraí deixa eu mostrar o resto pra cá deixa eu abrir aqui ó tem outro caca aqui rapaz tem um videogame aqui que da hora tem um fliperama na casa dele mano olha que da hora rapaz do gás aqui tem mais uma ah daqui é um negócio de arma esconderijo de arma olha que da hora esse boneca aí mano abrir esconderijo papapá deixa eu ver o que mais tem aqui ah tocar o disco a vitrolinha aqui ó guarda roupa a cama beleza vamos lá vamos ver o que mais tem pra cá aqui deve ser o banheiro né isso ó isso ó esse aqui esse aqui esse aqui ó o chuveiro o o espelho não sei se a maioria de vocês sabe provavelmente a maioria sabe né mas geralmente deixa eu sentar aqui pra ver se onde é que fica a tv cadê cadê é lá mesmo ó sabia tá rodando aí geralmente antes de eu fazer missão qualquer coisa que eu vou fazer no jogo que que eu faço eu vou dormir eu ponho o personagem pra dormir acho que durante as lives que eu faço muitas pessoas já viram eu fico dormindo no jogo porque aqui ó pode pôr uma horinha só toda vez que você dorme a hora que você levanta o jogo você ganha xp você não ganha xp você ganha um buff de xp ou seja tudo que você for fazer você ganha mais xp ó lá em cima do par da minha vida uma hora tá vendo então sempre que você for começar a jogar mesmo sempre bom você você opa ó até aumentou a vida com um negócio não vai adivinuir você dorme porque é aí tudo que você for fazer você vai ganhar mais e mais xp beleza vamos próximo aqui tá lá em cima lá em na zona norte vamos lá aí estamos chegando aqui no outro apartamento aqui ó pelo jeito vai ser um bem apartamento mesmo ó vai ser quase um quarto na beira da estrada chegando esse é cinco mil eu acho que é o mais barato que tem ó lá aí ó segundo apartamento comprando vamos ver ó reduz movimento tem um caco aqui vamos pegar pega pega isso aqui é não tá pegando não tá peguei a cama guarda roupa pequenininha aqui também tem o fliperama da hora tem até uns cabos exposto aqui já deu ruim pelo jeito ó ó o computador do V tudo tranquilo mais um lanchinho aqui aqui deve ser o banheiro ué ué o que foi isso tá ó o espelho o chuveiro normal cadê o resto aqui e o armário de armas aqui ó da hora que cada um de um jeito é tem uma temática né ó lá já organizadinho bonitinho tal esse aqui o que tá escondendo o armário é essa lona aqui por assim dizer ó e aí tá quebrou um pedaço da parede pra ser feito o esconderijo das armas aqui ó as vigas de sustentamento será que mais pra frente avançando no jogo que isso aqui some tipo como se tivesse em construção aí depois termina é vamos acompanhar pra ver né cadê tem um laptop aqui esse aqui esse aqui não tem tem janela não não tem janela ué cadê a tv esse aqui também não tem sofá não tem é pequeno né mas não tem por assim dizer o sofá com a tv pra nós assistir pra poder deixar rodando mas tem problema não tá bom esse foi o segundo rapaz pra mostrar também já estamos mostrando já estamos mostrando vou mostrar todos né vamo lá vamo lá mas a gente começa no jogo a gente começa no jogo tá começando mesmo a gente começa lá pro Jack começa a bater depois a gente vai pro nosso apartamento que é esse aqui vai vai ver aqui ai tem só se me engano são 5 né esse e 4 contrables é isso mesmo ai tem mais um que eu acho que é o mais caro de todos que eu vou contar agora ai eu vou levar no ultimo que é o que eu já tenho contrado que eu comprei recentemente também né estamos mostrando todos então tá bom né fazer aqui ai ele até que é bem grande o apartamento né comparado aos outros o que vocês encomendam aqui no Mercado Livre meu tá bom ó bem simples e padrão né tem um caca aqui que eu nunca vi aqui tem uma janela daora tem uma vista bonita aqui do prédio aqui ó guarda roupa o sofazinho pra CCTV ali a cama o banheiro o computador dele o armário ali aqui ó como já é bem mais organizado e esse é o inicial hein ó o armário de armas aqui né algumas armas que a gente vai ganhando durante o jogo que são as lendárias né vai ficando tipo aqui tem essa espada tem essa sniper vai preenchendo o cofre né e assim vai tá bom vamos sair daqui vamos pro próximo aí estamos chegando aqui no último apartamento que pra mim comprar né eu já tinha um é o Corp Plaza olha o prédio dele bonito então tá aqui olha a entrada que bonito que chique agora não pais agora não pais olha a entrada que bonito que chique olha a entrada que bonito que chique tá aqui aqui tem tipo os correios tá vamos lá olha o elevador papapá apartamento uma coisa que dá pra perceber que dependendo do do apartamento que você compra se tem elevador tipo esse e o outro lá que eu vou mostrar aqui é o próprio do Glenn é ela é mais chique então o elevador é mais bonito tem mais detalhes e tudo mais aqui ó o que é a minha é essa é essa aqui apartamento da Corp Plaza construção de qualidade estilo clássico compromisso zero sua casa ideal à espera no centro de Night City então peraí ah então isso aqui já faz parte da minha casa? é essa salinha aqui já faz parte da minha casa olha que da hora essa salinha aqui já meio que é é o hall de entrada aqui da do meu do meu canto então então beleza então vamos lá aqui ó ah também tem disco muito bom deixar vai ah um café toca aqui deixa o disco tocando olha a tvzona rapá ah vou pegar até esse lanchinho a embalagem é mais bonita aqui ó comprador papapá tá pra ligar a tv sem precisar aí ó deixa rotando olha os bambuzinho que legal só vai ter ali aqui também tem um bar o que que é isso aqui? um bar um bar um barzinho um café tô quebrando aqui meu tomar um café aqui né rapidão tá isso aqui tem mais umas coisinhas o que que é isso aqui? não dá pra tomar um chá também? tá legal ó a vista aqui desse local bonito janelona beleza tem uma mesa mesa de jantar aqui beleza tá vamos ver pra lá aqui acho que é o ban... ah aqui ó o guarda roupa é um closet não é um guarda roupa não é um closet ó um quartinho separado só pra isso aí tem aqui ó o banheiro olha que chique propaganda no ban... o que que é isso aqui? propaganda no banheiro sacanagem tem um negócio verde aqui ai ó o caramba não pode sair pegar aqui um negocinho o... o chuveiro tudo certo tá aqui aqui pelo que eu vi ó o negócio de arma ó o escondeiro isso que da hora meu o negócio vamos ver esse negócio já estamos aqui mesmo né ó a cadeira que da hora o painel da hora bem chique se eu não me engano você ainda pode reformar você pode mudar o estilo do seu apartamento depois eu não sei se nós sobrou alguma grana 13 mil né vamos ver será que dá pra mim deixa eu sentar aqui vamos ver se tem alguma coisa se dá pra fazer alguma interação ah dá pra fumar pra beber e pra levantar deixa eu ver se eu consigo se dá pra mudar o estilo do apartamento peraí vamos aqui no computador você pode comprar todos os apartamentos também por aqui ó o caminho que que é isso aqui sai fora rapaz é palácio de cristal zigue cadê para saca prazeres cadê o melitec guias baixo assinado tá eu nem sei que que eu fiz ali verdade de verdade de verdade mesmo aqui aqui no guia pra saca da 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 tá vamos agora depois eu tento fazer mudar vamos pro isso aqui que da hora o rádio meu na parede da hora gostei 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 trolinha vamos pro último pra mostrar em vídeo cadê aqui ó a entrada vamos pro a entrada que tem que tem o apartamento do plane eu a eu particularmente acho que achei esse mais bonito a entrada não é tão chique igual esse último que a gente mostrou aqui agora né o apartamento o elevador até do ele é mais bonito certinho mas é dentro do apartamento eu gostei mais desse particularmente vocês vai ver tá chegando chegamos tapetão aí pra nós aí ó também tem um fliperama aqui pra nós tudo certinho tem o negócio do café pra tomar a vista desse eu achei muito mais bonita olha essa vista aqui tem as coisinhas tem sinuca se a gente quiser jogar sinuca mas só tem é sempre a mesma ação eu acho que não muda a não ser que a gente fique treinando treinando aqui a tv eu acho que é do mesmo tamanho do anterior o sofá tem a vitrolinha aqui com a música do Johnny ó tem essa parte aqui que seria tipo uma biblioteca muito bonita também esse apartamento temos aqui o armário de armas achei tão bonito quanto o outro acho que tava mais bonito mesmo o outro do mais caro porém o apartamento em si esse eu achei mais bonito mas também não tá feio não tá muito bem organizado e tem essa parte aqui de cima ó aqui fica a cama só o guarda roupa desse aqui que eu não gostei muito ó um cabideiro pendurado a cor da cama e o banheiro o banheiro já é maior ele é bem grande desse aqui então é isso aí galera o vídeo vai ficando por aqui esse foi o vídeo mostrando os 5 apartamentos que tem no jogo você pode ter no jogo caso você queira são esses 5 você pode escolher agora que você já sabe como é cada um por dentro você pode se você quiser comprar todos assim como eu fiz você pode direto naquilo que você gostou mais e já vai com ele economiza o dinheiro pra usar em outras cenas beleza? o vídeo vai ficando por aqui deixa um like se inscreve no canal e compartilha com seus amigos beleza? é isso aí valeu falou fui!